A teoria da conspiração era um negócio underground, né, mano? Era um negócio da esquerda mais mambembe e era um negócio de quebrada também. A teoria da conspiração era um barato dos nerds e tal. Era meu isso aí, tá ligado? Eu que era o cara que acreditava que existia disco voador e que ele tava manipulando o presidente. Quando que os caras roubou até esse discurso, velho, nosso? Ah, parça, isso aí nós vai ver agora de... Ó, gente da esquerda com táticas da direita, a gente vai ver um monte agora. Gente que tá posicionada à esquerda usando táticas da direita, a gente vai começar a ver um monte, fake news. A gente vê, igual fala que eu... Ó, no começo, sabe o que o pessoal falava? Que eu era um ator contratado pelo The Intercept pra introduzir o comunismo no meio das motos. Aí depois surgiram um grupo de três jovens que foram na CNN, encapuzados, dizer que eles eram antifascistas, que iam quebrar tudo. E aí surgiu essa ideia de que eu era um daqueles encapuzados ali, sabe? Aí depois começou a mais forte, de que eu era um candidato a vereador, de que eu era um candidato a deputado, que agora se desloubrou numa coisa de descobrir que essa fake news foi implantada pela própria iFood, tá ligado? Pelas agências do ódio. Então a gente vai começar a ver isso acontecer. Essa daí de a gente ser... De eu ser do FBI. O FBI ter me patrocinado. Ah, o George Soros financiou a queima do Barbagato. Isso aí veio tudo do PCO, mano. Do Partido da Causa Operária, tá ligado? Que é o pessoal que faz isso com todo mundo. Se você for entrar lá, eles fazem isso com todo mundo. Eles querem fazer comigo pra dar uma moral pra mim, né? Falar um escritor que é manipulado. É que eles sabem que... Não pede não, que eles aparecem aqui na porta, mano. É, né? E você acha que... Então foi introduzido por eles mesmo esse negócio, esse boato? Foi diretamente por eles, por outras páginas da internet, que não compensa também ficar falando aqui pra dar força, pra ser pessoal e tal. Mas esse pessoal que... Mas se não é o Partido da Causa Operária, não tinha que estar fortalecendo nós, pô, nessas lutas? Não, o Partido da Causa Operária tinha que estar fortalecendo os operários, né? Não entendo também. Parece que joga na contramão. É o Partido da Causa Burocrata, na verdade, né? Mas os caras fortalecem certas burocracias e é contra os operários no final da história, né? É, porque se o Boulos tá numa luta pelo MTST ali, se você tá numa luta pelos motoboys, são lutas bem próximas, mano, de população que tá à margem do sistema, né? Então, ali na reta desses caras, eu já vi isso acontecer também. Tem uma parte da esquerda que ela vai na reta de quem tá fazendo a militância real, ela vai ali na contramão. Não, tudo tá errado. O cara veio falar pra mim esses dias, pô, você distribui cesta básica, que absurdo, você tinha véia com os bagulho dentro. Eu falei, peraí, irmão, cestinha véia? Você mora na favela? Você sabe o que tem na cesta básica? Você fala, cestinha véia? Nós estamos vivendo um momento triste no país, cara. Eu não dava cesta básica, eu dava ensino pras crianças. Eu tive que parar um pouco o ensino pra poder dar cesta básica, porque as pessoas começaram a ficar com fome, tá ligado? E é tão pouco, é tão pouco, mas cesta véia não, mano. Você não deve precisar pra você chamar de cesta véia. É, esse pessoal não sabe o que é comer farinha com água, né? Esse pessoal não sabe o que é... Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com.br Ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com.br Ferrez.